Olá pessoal, eu estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Neste dia 24 do 2, vamos estar trazendo aqui na Escola de Música Toque Musical, aqui em Pomerode, o preparador vocal do programa Raul Gil. Você que está iniciando sua carreira como cantor, ou você que já canta profissionalmente e quer ainda aprender muito mais, esse é um grande momento para você participar, é um workshop que vai ser muito legal, então você entra em contato com a gente pelo WhatsApp que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, entra em contato com a gente e venha fazer parte, venha participar desse grande workshop com o produtor Carlos Maia, ele que é preparador vocal do programa Raul Gil. Vai estar abordando vários temas, principalmente tudo que envolve a voz, coisas que a gente não imagina que tem, mas a gente precisa aprender, é muito importante e também falando tudo sobre reality show, sobre The Voice Kids, sobre programas, como participar nos programas, que tipo de vídeo que você deve mandar, às vezes você já fez vários vídeos, mas nunca te chamaram para o programa, então vai estar várias dicas do que você deve mandar para a produção dos programas, e todos esses temas vão ser abordados, e além, claro, de trabalhar muito em cima, o principal, que é a nossa voz, então você que está iniciando ou que já canta, você não pode perder essa oportunidade aqui na Escola de Música Toque Musical, mas você tem que entrar em contato com a gente e garantir a sua vaga, porque serão uma turma, uma quantidade, um limite, e vai ser, são limitadas as vagas, então você entra em contato com a gente, garanta a sua vaga, vai ser muito legal, ok gente? Obrigado. Obrigado.